Hoje vocês vão escolher a minha leitura, de novo! Oi gente, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu separei mais 4 livros que estão disponíveis no Kingdom Unlimited e vou deixar a enquete aqui, porque você vai escolher qual livro eu vou ler e depois eu vou vir aqui comentar sobre esse livro em uma resenha. Já fiz um vídeo desse uma vez, quem ganhou foi o Irlandesa, a resenha já está aqui no canal, então corre lá pra conferir. E como fez muito sucesso, vocês gostaram bastante, resolvi fazer novamente e talvez isso se torne um quadro fixo aqui do canal. Então se você curtiu essa ideia, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal e ativa as notificações e assim tudo que eu posso pra que você recebe aí em primeira mão. Aproveita e seja membro, assim você recebe conteúdo antecipado e tem um contato mais próximo comigo através de um grupo lá no Telegram, então vem pra nossa comunidade. Como eu mencionei, separei pra vocês 4 livros e vou contar as sinopses. Então gente, possa ser que eu conte alguma coisa errada, sabe? Que eu entenda alguma coisa de maneira errada do que vai acontecer no livro, porque eu tô lendo com base na minha interpretação de sinopse, tá? Então, vamos começar. O primeiro livro é Rael, Anjo ou Demônio, da Evelyn Miller. Nesse livro a gente vai conhecer a história do próprio Rael, que é um nome de anjo e ele abandonou o cargo de CEO da própria empresa pra ser um professor universitário. E na universidade ele passa o famigerado rodo nas professoras. E essas professoras o categorizaram como demônio por conta da sua performance. Meu Deus, né? O que que a gente aguarda disso aí? Do outro lado da moeda a gente tem a Isa. Ela tem 32 anos e é virgem. E ela já tentou várias vezes lidar com essa situação, porém, sempre dá merda. Sempre acontece uma tragédia cômica, alguma coisa nunca dá certo. E o Rael, ele tem sempre um pesadelo ligado a uma mulher que ele não sabe quem é. E a Isa, ela não sabe que ela tá envolvida numa família que tem uma promessa milenar. E, obviamente, o caminho dos dois vai se encontrar e aí é que a coisa vai começar a acontecer. A sinopse traz essa aura meio fantástica, né? Meio mágica, uma coisa mística aí de uma promessa milenar, uma promessa de sangue. Algumas coisas que a gente não sabe muito bem se faz parte do roteiro no sentido físico mesmo. Se existiu essa coisa toda, se é uma magia mesmo. Ou se é uma alusão ao que a autora escreve na história. Então eu tô bem ansiosa e curiosa pra saber sobre isso também. O livro tem 369 páginas e eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo. Todos os links que eu mencionava, vou deixar o link aqui embaixo. Vocês podem comprar ou ler através do Kingdom Unlimited. Esse tá só R$2. E quando vocês utilizam meus links, vocês me ajudam bastante. Então se algum desses livros te interessar e você for comprar, utilize meus links, por favorzinho. A segunda indicação é 100 canções para salvar a sua vida. A autora é a Camila Dornas. E nesse livro a gente vai conhecer a história de uma protagonista. Que ela, um ano após a morte da melhor amiga, viaja de volta pra cidade em que elas cresceram pra desenterrar uma cápsula do tempo. E aí, quando ela chega lá, ela é surpreendida com seis cartas, na verdade, que essa amiga dela deixou pra ela. E essas seis cartas vão fazer com que ela busque por um objetivo, que são 100 canções, né? E essas canções vão estar em lugares diferentes do Brasil. Então, ela vai pegar uma Kombi totalmente grafitada e ela vai fazer uma World Trip pelo Brasil a fim de encontrar essas seis canções, de seguir as pistas que essa amiga dela deixou nessas cartas. Eu fiquei bem curiosa, a sinopse é bem envolvente, bem diferente. Eu gosto muito dessa ideia de recomeço, de você ter que lidar com o luto. Eu achei a premissa muito boa mesmo. O livro tem 380 páginas e tá custando R$5,99, mas obviamente também tá disponível no Kindle Unlimited. Já leu esse livro? Me conta aqui o que você achou. Eu amo essa capa. Essa capa é da Lola Salgado, que é a mesma designer que faz as minhas capas. A próxima opção é um livro que vou influenciar talvez um pouquinho, mas não tanto, gente. Mas esse livro eu já tenho e eu quero ler ele há muito tempo. É o Viúvo, um homem marcado pela dor. O autor é o G.R. Oliveira. E nesse livro a gente vai conhecer a história de um cara que ele perdeu a esposa e a filha em um acidente de carro. E depois que isso aconteceu, ele se fechou pro mundo. Afinal, ele vivenciou a pior dor de todas, que é a dor de perder um filho, né? Mas ele tem um filho vivo ainda. Ele perdeu uma filha, mas ele tem um filho vivo. Só que ainda assim ele não consegue ter um contato próximo com esse filho, porque ele tá muito perdido na dor da perda da mulher e da outra filha, sabe? Então ele não consegue sair daquele limbo que é o luto. E por conta disso ele não consegue lidar nem com o filho e nem com as outras pessoas da família. E aí ele contrata algumas governantas pra trabalhar na casa, só que todas elas se demitem porque o cara não é fácil de lidar. Até que chega a Isabela e aparentemente ela vai, né, reverter ali a situação. E a Isabela, ela é mãe solteira, então ela se desdobra pra cuidar dessa filha dela. E ficar nesse emprego é tipo assim, ter coisa pra comer, sabe? Poder sustentar a filha dela. Então ela vai fazer de tudo pra ficar nesse emprego mal sabendo ela quem é que a aguarda, né? O cara é basicamente um capetinha. Então eu gostei da ideia dos dois terem filhos, né? Porque já ajuda as crianças ali a se entreter. E eu quero ver também como é que vai ser o desenvolvimento do romance entre eles dois. O livro, ele tem 401 páginas. Eu não tô conseguindo ver o preço dele. R$5,99, mas também tá disponível no Kindle Unlimited. E a última opção é Um Amor como Vigança, que é o primeiro volume da série Paixões Gregas, da Mônica Cristina. Gente, vocês me indicam essa série muito, 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 muito mesmo assim. Sempre que eu abro perguntas, essa série tá lá, então chegou a vez dessa série aqui. E nessa série, no geral, a gente sabe que é uma família em busca de vingança. Nesse livro em específico, a gente vai conhecer a história do filho mais velho. E aconteceu uma coisa aí com uma família, né? Uma família aprontou uma coisa com relação a outra e ele tá em busca de vingança. Só que ele acaba se descobrindo apaixonado pela filha do cara, para o qual ele quer a vingança, né? E aí, as tretas são muito grandes, porque como é que ele vai se vingar do pai da mulher que ele ama, sabe? Como é que vai acontecer isso aí? Será que ele vai abdicar da vingança ou ele vai abdicar do sentimento que ele tem para com ela? Fiquei bem interessada. Eu acho a capa muito bonita. Tem uma versão nova, com uma revisão nova. Então, estou empolgada e vocês me indicam demais também, né? Então, por conta disso, mais uma empolgação. Ele tem 343 páginas e custa R$12,00 e também está disponível no Kindle Unlimited. E eu acho que também tem a opção de comprar livro físico dele direto com a autora. E essas são as minhas quatro opções. Como eu já falei para vocês, o card está aqui para vocês votarem. Então, vota aí. Eu vou voltar nesse vídeo em dois dias para ver qual foi o livro vencedor. E daí, eu vou começar a minha leitura e em breve eu trago a resenha do livro vencedor para vocês. Se vocês gostaram dessa ideia, se vocês querem que se torne um quadro fixo, comenta aqui, que eu vou adorar saber. Clica no joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações. Eu te espero no próximo vídeo. Beijo. Tchau.